Ah, não tem só brasileiro jogando não, gente. Tem brasileiro treinando o time que ontem, inclusive, ganhou do time do Cristiano Ronaldo. É só isso, viu? Ele é o único treinador brasileiro na Arábia Saudita. Não é à toa que Péricles Chamusca tem um olhar privilegiado sobre o que promete ser a melhor temporada do Campeonato Nacional. Pelo nível dos atletas contratados, pelo nível de investimento, então está todo mundo muito motivado para começar essa temporada que deve ser histórica no futebol da Arábia Saudita. Chamusca tem conhecimento de causa. Já são 13 anos trabalhando no futebol asiático, seis apenas na Arábia Saudita. No Alfezali, ele ficou por três temporadas e fez história ao conquistar a Copa do Rei, primeiro título do clube. Ainda passou pelo gigante Awilau, pelo Al-Shabaab, e hoje comanda pela segunda temporada, o Al-Town. O ano passado a gente conseguiu o primeiro turno, a melhor pontuação da história do clube. E fizemos uma liga muito boa, terminamos na quinta posição. Para o nível de investimento foi uma posição excelente. Haja visto que no ano anterior o clube brigou para não cair na primeira divisão. Chamusca acompanha de perto um momento único no país. O Salditão vai pegar fogo. Ainda mais depois de o Awilau anunciar Neymar. No total, os clubes investiram quase 3 bilhões de reais em contratações. E atraíram outros craques, como o Cristiano Ronaldo e o melhor do mundo, Benzema. Além do brasileiro Roberto Firmino, do senegalês, Sadio Mané, ex-Bayern de Munique. E do francês, Canté, ex-Chelsea. Está sendo um ano muito especial, né? É um projeto que envolve o futebol. O futebol faz parte desse projeto do turismo, da divulgação do país. E também da implementação do futebol na Ásia. Isso já era um projeto do governo. Então existe um investimento muito forte de empresas e do governo para essa temporada. Então a gente conseguir ver o jogador que foi bola de ouro, como o Benzema, ser contratado e vir para a Liga da Arábia Saudita, mostra um exemplo do que eles estão buscando em termos de investimento para que a Liga se torne cada vez mais forte. Se a fase é boa para os atletas, para os treinadores, o mercado não é diferente. Os brasileiros são bem vistos. Recentemente, passaram por lá Fábio Carilli e Mano Menezes. O importante é que o espaço do treinador brasileiro é respeitado e não tem muitos como antes existia aqui, porque o mercado também modificou bastante. Mas é, sem dúvida, um caminho de retomada e de que a gente tenha mais brasileiros aqui no Golfo de uma maneira geral. No Brasil, Pericles Chamusca foi campeão da Copa do Brasil pelo Santo André contra o Flamengo em pleno Maracanã em 2004. Dois anos antes, havia sido vice com o Brasiliense. Ele passou ainda por Botafogo, Coritiba, Goiás e Esporte. Para ele, trabalhar na Arábia não traz apenas vantagens financeiras. A estrutura também chama atenção. Você tem um calendário com possibilidade de treinar, de desenvolver sua equipe durante a temporada, com semanas inteiras de trabalho. Eu aqui tenho a mesma vantagem que quando chega um treinador estrangeiro aí no Brasil, que é conseguir montar toda a sua comissão técnica, respaldado em um bom contrato. Então, tudo isso facilita e dá tranquilidade ao desenvolvimento do trabalho do treinador. Agora, o técnico já está de olho em mais títulos. Aqui, em todos os países que eu trabalhei, eu fui campeão. No Japão, eu fui campeão da Copa Rabisco. No Catar, eu fui campeão. No Arabi. E agora, no Face, ali, aqui na Arábia Saudita. É hora de mudar a perspectiva, abrir espaço para o novo. O futebol saudita vai surpreender muita gente. O que eles vão mostrar? Mostrar que o futebol daqui é um futebol de intensidade. Existe uma imagem, às vezes, que o jogador vem para a Arábia e vem para descansar. E aqui, a intensidade é muito alta. E isso vai ser visto, vai ser mostrado agora no jogo. Então, vai ser muito positivo para a Arábia Saudita, a divulgação do futebol aí no Brasil. E para os brasileiros que vão conhecer melhor a característica da liga e a qualidade que o nível da liga está chegando. E você já sabe, a transmissão do Campeonato Saudita você vê ao vivo, aqui na tela da Band. A Liga da Arábia Saudita é aqui na Band. Não percam!